Quando você partir Eu já contava as horas Quando você sorrir Não te deixei embora Quero você É um fato no quarto Eu sou rato, sou chato Cê vê Eu quero te ver Sou sujo Meu mundo é sujo Meu mundo é você Eu te trago O skin mais caro As joias mais caras Os raps mais raros Gmerd não paro Cê gosta e me fala Em casa ou no carro Então pede e não para Eu vejo sua cara me olhando na sala Meu sorriso amarelo Seu sorriso tão belo São lindos de ver Ter uma noite surrada E um gesto singelo Que eu esqueço do elo Pois gelo Se penso em perder Eu quero você Eu quero você Sinto você Espero você Eu quero você Eu quero você Eu quero você Eu quero você Quando você sorriu Não te deixei embora Tá pensando que faz falta? Mas o sofrimento no momento não está em pauta Muita calma Nessa hora Eu não sou moleque pra jogar conversa fora Te dei o papo reto na cara Para de fazer fofoca Já te disse quer que tem mar Eu não Sou disposição Não paguei de vacilão Eu tava trampando Não estava na farra Você só desconfiada Porque é tal da namorada do fulano te falando E você acreditando que eu tava Mas ela tava enganada Você foi precipitada e agora tá errada Te falei que eu falava a verdade E você que não acreditava nem na metade Que eu era um covarde Me chamou de mentiroso E me pede pra voltar Mas agora é tarde E essas coisas acontecem Quando menos esperamos Nossos planos contra o mundo afora É quando a carne estremece Eu alevinho o teu estresse Só um beijo Não vejo a hora Continuamos lá no prazer Por hoje ele é seu fogo Pra me entorpecer Sou você Eu sou eu e você Quando você partir Eu já contava as horas Quando você sorriu Não te deixei embora